Se você disser que eu Jesus que morreu Sai daquista e põe pra mim nessa dor Sou privilegiada, acho que não vivo com você Eu penso apenas o que Deus me deu Se você insiste em dar sim Meu comportamento de musical Mesmo em si eu vou aumentar Isso é nossa nota, isso é muito natural O que você não sabe nem sequer me sentiu É que os desafinados do meu tempo assim Eu vou pra ver você na minha cabeça Revelou-se a sua irmã É que os desafinados do meu tempo Tudo o tempo bate calado É que os desafinados Eu nem bate o coração É que os desafinados do meu tempo 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 O ar, assim, o meu amor Esse é o maior Que você pode encontrar Você com a sua luz e Esqueceu o principal É que no peito, nos desafios No fundo, no peito, baixo e calado É que no peito, nos desafios O ar, assim É que no peito, nos desafios Esse é o maior Castanagem O ar, assim, o ar O ar, assim O ar, assim, o ar 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 Amém. Amém.